Lava a roupa todo dia, que agulhinha Opa! E aí? Este é o Marido Explica. Eu sou o Marcos e você está doido para lavar roupa, né? Mas calma aí. Não antes de eu te ensinar passo a passo como instalar uma lavadora Electrolux Silent. É isso aí. Vamos nessa? Bem pessoal, para começar temos como objetivo fixar essa lavadora na área de serviço nesta parede que está livre de canos. A intenção é deixá-la centralizada tanto na altura quanto na largura. E eu aconselho a todos vocês a verificarem a planta hidráulica do seu apartamento ou casa para evitar furar cano, né? Mas antes vamos precisar soltar quatro parafusinhos, estes aqui, para poder retirar o acabamento lateral desta máquina. Só assim teremos acesso aos furos para encaixar os parafusos de fixação. Bem, e aqui estão eles. São quatro no total. Um em cada extremidade. Aqui está o primeiro. O segundo. O terceiro. E o quarto. Bem mais fácil que isso e impossível, né? É, mas para facilitar a sua vida eu vou mostrar novamente pela parte de trás. Vou aproveitar também e te mostrar quais são as conexões. Temos aqui a tomada e a mangueirinha de entrada de água que é bem mais fina que uma lavadora normal. Ela vem com mais ou menos um metro e meio que é mais do que suficiente para fazer uma conexão. Mas no meu caso aqui eu vou precisar fazer um prolongamento. E para finalizar está aqui a mangueira de saída de água que também é um pouco mais fina do que a convencional. E agora vamos partir para a marcação dos furos. Se o seu equipamento é novo com certeza virá com um gabarito. Basta fixar o gabarito que já vem com fita dupla face no local que você quer instalar a máquina e fazer as marcações. E relembrando. Que centralizei tanto na altura quanto na largura. E uma observação para quem adquiriu essa máquina usada e sem gabarito. Você vai precisar utilizar a própria máquina que é um tanto quanto pesada para fazer as marcações. E nesse caso com certeza precisará de um ajudante para suspendê-la. Então é isso pessoal. Marcações feitas é hora de furar utilizando uma broca 10. Maravilha! Já chegamos a metade da instalação da nossa lavadora. E se você está gostando do vídeo, deixa um valeu e um like. Agora eu vou te mostrar os parafusos que vamos utilizar na instalação. Note que esse parafuso é bem maior do que o convencional. As buchas que vieram são essas 10. Mas que podem ser trocadas por outros tipos de buchas dependendo da sua parede. Só para comparar que estão parafusos do tamanho normal. E esses são os nossos. Essas são buchas para parede oca. Mas como aqui é cerâmica eu vou usar a bucha normal mesmo. É isso aí. E agora eu vou te explicar qual a ordem dos parafusos e acessórios. Primeiro você insere o parafuso com uma arruela. E agora preste atenção porque na parte de trás tem um macetezinho. Você deve inserir uma arruela de borracha que vai entre a lavadora e a parede. Deu para entender? Você deve seguir esse procedimento em todos os quatro parafusos. E eis que é chegada a hora da famigerada fixação da lavadora. Ter um ajudante ao lado é sempre bem-vindo. Então vou ser categórico. Peça ajuda. E vou dar uma dica aqui para dar o torque final. Utilize uma chave L. Pois tive dificuldade de encaixar minha parafusadeira. Beleza? E olha aí a nossa Silence Electrolux já está fixada. Estamos na reta final. Perceba no seu equipamento que tanto na parte de cima ou de baixo existem passagens para as tomadas e as mangueiras. Então cuidado para não esmagar nada aí, hein? E agora? Que tal ligar a mangueira de alimentação de água da sua lavadora? Está vendo essa torneira de rosca 3 quarto? Ela servirá se o seu equipamento tiver essa conexão aí. Mas se você adquiriu a sua lavadora sem conexões, você também poderá utilizar aquelas torneirinhas de purificador. Como nesse caso. E como eu havia comentado, temos um probleminha aqui. A mangueira está curta. E vou precisar prolongar. Para isso existem emendas vendidas nas lojas autorizadas da Electrolux. O passo seguinte é desconectar a mangueira desta torneira, colocar a emenda e a outra mangueira. E por fim retirar a torneira 3 quarto. Nesse caso aqui, vou utilizar uma emenda em formato L. Mas também existem outros formatos. Em linha reta, por exemplo. É isso aí. Mangueira conectada. Mas calma lá! Antes de finalizar a conexão hidráulica, é melhor fechar o acabamento aqui da máquina. E para isso você vai precisar daqueles 4 parafusinhos que retiramos no início do vídeo, lembra? Encaixe o acabamento e daí por diante é fácil, né? Olha só, aqui estão eles. Cuidado para não perder. Acabamento fixado. Agora sim, é hora de passar para os passos finais. No meu caso aqui, vou precisar desligar o registro geral, pois como falei, precisarei trocar a torneira. O nome dessa peça é adaptador para purificador de água. E se você não souber como encontrá-la, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E vejam só, tudo está conectado. Mangueira de entrada, tomada 20A. E também organizei a mangueira de saída, que acabei jogando para um ralo, pois não existe saída adequada para esgoto neste local. E agora que nossa Silence está adequadamente instalada, é hora de fazer o teste, né? Ligando a máquina. Ok! Vou aproveitar e abrir aqui para você ver como é por dentro. E também ver como é o seletor de uma forma geral. É isso aí pessoal, a instalação da nossa mini lavadora Electrolux está pronta! E chegamos àquela hora em que você deixa o like e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que mora num apertamento e precisa de uma mini lavadora como essa. Aproveite também e se inscreva no canal para ser notificado sobre os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus